Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é hora do webjornal do Paulo Maciel desta... deste, né? Hoje é sábado deste sábado, dia 2 de março segundo dia do mês de março, terceiro mês do ano 2 de março de 2019 vamos então as notícias resumidas pra você que acompanha meus endereços na internet o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio o canal no youtube paulomaciel vamos ao mercado financeiro, vamos lá o dólar norte-americano fechou em alta de 0,72% na sexta-feira é, fechamento da semana, alta de 0,72% cotado a R$ 3,78 3,78 3,78 a bolsa de valores de São Paulo, Bovespa teve baixa de 1,03% a 94.603,75 pontos temos aqui a cotação dos combustíveis no sábado, no sábado não cotação, é, deixa eu ver cotação de ontem, de sexta-feira cotação de sexta-feira dos combustíveis, hein gasolina na Petrobras, na refinaria o litro R$ 1,68 óleo diesel R$ 2,12 GLP residencial, gás liquefeito de petróleo ou popular gás de cozinha botijão de 13 quilos R$ 25,33 preço da Petrobras café, cotação da saca de 60 quilos no centro de comércio de café de Vitória Arábica 6, R$ 384 Arábica 7, R$ 341 Conilon 7, R$ 297 então, preço fechou em alta em alta o preço do café nesta semana agora vamos a outras notícias olha gente o carnaval começa hoje em Colatina neste sábado dia 2 de março 2 de março começa o carnaval em Colatina você vai participar não é escola de samba é carnaval no palanque para você dançar pular levar o seu bloquinho então o carnaval começa hoje vai até terça-feira no prolongamento da avenida Beira Rio em Colatina na área verde também chamada de avenida Moacir Dala então de hoje sábado até a terça-feira tem marchinhas de carnaval músicas sertanejas axé tem até reggae você gosta de reggae samba né pagode música eletrônica tem de tudo hein gente você que gosta né neste sábado começa às 17 horas vai até às 23 horas aí tem sábado domingo segunda e terça algumas linhas de ônibus inclusive que não iam não passavam pela avenida Beira Rio vão até lá nesses dias de carnaval tá bom sábado domingo segunda e terça algumas linhas de ônibus irão até o local da comemoração lá no palanque da avenida Beira Rio área verde avenida Moacir Dala tá bom tá informado aí pra vocês sobre sobre esse acontecimento outras notícias olha meu amigo minha amiga uma notícia importante lá em Iconha é pode ser distante Iconha distante aqui da minha base Colatina mas é importante pra todo mundo porque olha foi entregue a obra do contorno da rodovia do contorno da BR-101 em Iconha no município da Iconha isso é bom porque vai melhorar aí a viagem de quem passa pela BR-101 naquela região olha vai agilizar a viagem cerca de uma hora segundo a previsão então foi inaugurada a obra da rodovia do contorno em Iconha na BR-101 isso é muito importante para quem passa por lá de veículos automotores ônibus automóveis caminhões então vai melhorar né não precisa mais passar por dentro da cidade de Iconha vai passar por fora então uma pista nova depois de 3 anos de obras realmente agora já podemos dizer que é há um contorno fora da cidade inclusive foi anunciado pelo ministro que compareceu um ministro do governo Bolsonaro compareceu ministro da infraestrutura e disse que a 262 a BR-262 também vai ser concedida ao poder privado vai haver concessão a 262 só não temos ainda a data correta outra notícia para você que acompanha o Web Jornal do Paulo Maciel a Polícia Rodoviária Federal PRF começou a operação Carnaval começou nesta sexta-feira hoje sábado continua vai até a quarta-feira de cinzas a Polícia Rodoviária Federal faz as suas operações na BR nas BR porque ela é seu trabalho sua atuação nas rodovias federais que são chamadas de BR no Espírito Santo tem a 262 tem a 101 então a PRF está na estrada outra notícia aqui o ex-presidente Lula da Silva que está preso por corrupção em Curitiba no Paraná na Polícia Federal o ex-presidente foi liberado para comparecer ao enterro de um neto de 7 anos esse neto do ex-presidente faleceu morreu por causa de meningite recentemente tempos atrás um irmão do ex-presidente também tinha falecido mas não foi permitida a saída agora não foi um neto de 7 anos e foi permitida então a saída dele para comparecer ao sepultamento do neto olha aí outras notícias meliantes escalam poste no centro de Vitória e entram em loja minha nossa senhora não tem jeito hein com esses esses vagabundos né meliantes criminosos amigos do alheio eles arrumam todo o motivo toda a razão todo modus operandi para fazer a coisa errada para praticar o crime olha aí escalaram poste no centro de Vitória minha nossa olha aí a agência de correios de Atilio Vivacqua foi assaltada há poucos dias ou ontem não sei ontem ou anteontem eu falei aqui que uma agência na serra tinha sido assaltada agora a agência do correio é em Atilio Vivacqua assaltada na serra tinha sido a quarta vez agora Atilio Vivacqua meu Deus do céu isso é uma é uma repetição parece né parece uma repetição de notícia toda semana tem isso ou para não dizer de dois em dois dias de três em três dias minha nossa hein olha no bairro Santa Rita Vila Velha um rapaz foi morto numa loja gente olha só estava numa loja o rapaz foi morto criminoso passou de moto e disparou disparou o tiro da arma de fogo que atingiu esse rapaz numa loja quanta violência minha gente não está fácil hein olha aí São Benedito na Grande Vitória bairro São Benedito dois bandidos com capacete armados assaltaram uma farmácia e não só no bairro São Benedito mas também na Praia da Costa em Vila Velha houve assalto à farmácia inclusive uma mulher grávida teve a arma apontada para sua cabeça que maldade gente olha o assalto já é uma maldade agora uma mulher grávida na Praia da Costa numa farmácia a PM conseguiu capturar um elemento e alguns produtos do furto espero que a polícia e a guarda municipal consigam capturar todos porque tem que tirar de circulação esses maus elementos que não sabem viver junto da sociedade do bem outra notícia invasão de lá gente olha aí a parte policial está lotada hoje aqui na sessão policial tem notícia para dar e vender olha aqui é é uma casa com câmera câmera com câmera uma casa com câmera vamos acertar o português aqui uma casa com câmera é câmera câmera de monitoramento com cerca elétrica nem isso impediu ladrões de entrarem no local uma casa com câmera de monitoramento e cerca elétrica foi invadida invasão do lar isso aconteceu e provocou um sufoco em Cariacica em Cariacica uma família lá foi feita refém e olha Cariacica é um dos municípios mais violentos da grande vitória Cariacica Vitória Vila Velha Serra todos os municípios tem grande violência então em Cariacica fizeram refém uma família e olha nessa família tinha uma criança uma criancinha já andando que já andava e tinha uma criança de colo ainda um bebê então um bebê uma criança de colo e uma criança que andava também no meio dessa criminalidade aí foi feita refém no meio né desse episódio lamentável adultos também feitos reféns então foram adultos bebê criança minha nossa dois criminosos entraram nesse nessa casa nesse imóvel dois criminosos aí alguém percebeu que havia algo errado naquela residência naquele lar e chamou a polícia graças a Deus que chamaram a polícia a polícia compareceu os ladrões queriam cofre da casa queriam joias mas a PM chegou em tempo aí houve troca de tiros um ladrão estava com uma pistola que tinha mira laser gente olha só eles tem equipamentos ilegais que as vezes nem a polícia comum tem nem a guarda municipal tem pistola com mira laser é houve troca de tiro da polícia com os bandidos porque a polícia também não pode dar mole e um dos bandidos dos assaltantes foi morto foi atingido levado para atendimento médico mas não suportou e foi morto graças a Deus o bebezinho a criança que já anda e os adultos saíram ilesos dessa situação mas isso vai ser um problema psicológico para essas pessoas né já pensou dois bandidos armados dentro da residência uma residência com câmera de monitoramento com uma uma cerca elétrica eles entram a si mesmo eles tem habilidades para o mal bandidos meliantes amigos do alheio vão estudar fazer o bem vão ser pessoas que inventem coisas para o progresso da sociedade da comunidade pratiquem o bem mudem essa cabeça o crime não compensa olha aí um morreu o outro foi detido vamos falar de coisa mais amena o Flamengo venceu a portuguesa anteontem meu mengão olha aí meu amigo José de Almeida que também é torcedor do Flamengo eu torço para o Flamengo mas não sou fanático de ficar brigando não eu só gosto da brincadeira eu sou Flamengo no Rio de Janeiro e Palmeiras em São Paulo então meu primeiro time é o Flamengo o segundo time é o Palmeiras o Verdão mas o Flamengo então o que eu quero dizer é que porque o Flamengo tem muita torcida aqui no Espírito Santo então o Flamengo venceu a portuguesa anteontem 3 a 1 na portuguesa é o time está se preparando para Libertadores é vai pegar então vai entrar na na Libertadores aí vai entrar embalado é embalado Gabigol esteve bem nessa partida de 3 a 1 do Flamengo sobre a portuguesa Gabigol viva o Gabigol mas é outra notícia para você aqui aqui é cheio de notícias resumidas no web jornal do Paulo Maciel edição deste sábado 2 de março de 2019 olha aqui polícia militar e polícia civil fizeram uma operação e apreenderam armas dinheiro e outros objetos em Linhares então uma operação conjunta polícia militar e polícia civil numa operação em Linhares apreensão de armas dinheiro e outros objetos ligados ao crime uma mulher morreu eletrocutada em Vila Velha era uma diarista fazia limpeza do apartamento e parece que teve um choque sofreu um choque no fogão elétrico ela tinha 34 anos portanto tem que ter todo cuidado quando se faz uma limpeza num aparelho elétrico olha aí não sei se foi comprovado que a morte a causa da morte foi o choque no fogão elétrico mas foi a notícia divulgada em princípio olha um idoso procurou idoso não os idosos em geral muitos idosos não só um idoso mas muitos idosos estão procurando o PROCON sabe pra que? pra reclamar do empréstimo consignado é pessoa fica pegando dinheiro demais ou o empréstimo consignado o banco faz questão de emprestar por que? porque já é descontado em folha não tem perda nenhuma não tem risco nenhum mas tem muitas queixas de idosos no PROCON sobre empréstimo consignado porque tem muitos empréstimos que são feitos renovados automaticamente a pessoa nem pediu renova-se automaticamente em Cachoeiro de Itapemirim por exemplo então tem muitos casos desse tipo lá no PROCON de reclamação tem o tal do envio de cartão de crédito que a pessoa não quer é verdade a pessoa não quer cartão de crédito já tem ou mesmo não quer usar e ficam lá insistindo insistindo acabam enviando refinanciamento automático de crédito então olha aí bancos financeiros muito cuidado aí porque o PROCON tá de olho hein PROCON tá de olho olha gente o PIB o produto interno bruto é tudo aquilo que se produz no país em 2010 foi de 7,5% eu tava vendo aqui em 2010 hein a a nove anos atrás em 2015 caiu pra menos 3,5% no governo desastrado da ex-presidente aí Dilma caiu pra menos 3,5% agora em 2019 quando o Michel Temer começou a dar uma melhorada no país com as reformas e tal aí o PIB que é tudo que se é produzido dentro do país a riqueza do país o PIB aumentou 1,1% mas tá muito baixo ainda né e por que que ficou em 1,1% por que houve greve dos caminhoneiros houve eleição a eleição dá sempre um nervosismo no mercado então a greve dos caminhoneiros prejudicou muito o país quando se faz uma greve a greve eu não gosto de greve na minha vida de trabalhador trabalhei durante 35 anos quase 40 anos nunca fiz greve fiz minhas reivindicações mas tudo de uma forma que não prejudicasse as pessoas em geral olha aqui essa greve dos caminhoneiros prejudicou a produção do nosso país muita coisa se perdeu nas estradas e não resolveu nada pode até ter resolvido algo pontual mas no cômputo geral nada resolvido e prejudicou todo mundo greve é uma instância bem radical acho que tem outros meios de se conseguir aquilo que se quer eu já fiz reivindicações no meu tempo de trabalhador de funcionário de empresa mas de outra forma não pensem vocês que já me questionaram vai fazer greve vai fazer quiseram me jogar para o movimento grevista já quiseram mas nunca aceitei não quis vou prejudicar quem? prejudicar o ouvinte se eu fizesse greve era do rádio era radialista locutor noticiarista apresentador de programas ia prejudicar a população assim como quando o motorista de ônibus faz greve quem é prejudicado? a população motorista de caminhão fez greve quem foi prejudicado? população e o PIB o PIB que é o produto interno bruto aquilo que se produz no país que pode gerar emprego gerar renda foi prejudicado 1,1% só de alta no PIB em 2018 vamos esperar que agora em 2019 com o novo governo do presidente Jair Bolsonaro vamos esperar que a previdência tenha sua reforma aprovada porque tem que aprovar essa reforma da previdência é um déficit muito grande porque daqui a algum tempo nem você que é aposentado vai receber se não tiver a reforma nós que somos aposentados é que um tempo não vai nem receber porque não vai ter dinheiro veja o exemplo aí do Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Minas Gerais outros estados aí que estão com problemas então a previdência arrecada menos do que paga então ela paga um montante muito maior o maior déficit é da aposentadoria rural e quem garante que o aposentado hoje vai receber daqui pra frente se não houver essa reforma já falei Rio de Janeiro Rio Grande do Sul parece que Minas outros estados tem prefeituras também que estão com suas contas previdenciárias com déficit então gente por mais que seja um remédio amargo ele tem que acontecer vamos parar com essa politicagem esse demagogismo essa demagogia desenfreada que tem aí não vai prejudicar o pobre vai prejudicar não sei quem o funcionário público não pode não sei mais quem vamos entrar na justiça não pode nenhum direito pode ser tirado pelo amor de Deus tem que fazer as coisas certas sem demagogia vamos fazer o que é certo se na sua casa você não está tendo renda para bancar sua vida você vai ficar devendo e uma hora você vai até perder seus bens tem gente por exemplo aí que não pagou IPTU e a justiça mandou até ó mandou penhorar o imóvel até isso é dívida então nós vamos querer que daqui a algum tempo o aposentado que está aí recebendo até seu salário mínimo pequeno mas recebe todo mês tem lá seu dinheirinho sem fazer esforço porque ele já está aposentado não trabalha não precisa é um dinheirinho pouco mas está lá todo mês e aquilo ajuda muito tem muita gente inclusive no país que vive com menos de salário mínimo no nordeste principalmente então vamos ter juízo esses deputados senadores esses pessoal que fica utilizando a mídia para fazer demagogia para defender suas ideias marxistas vamos mudar vamos nós temos que fazer o país progredir crescer senão vai ficar nessa mesma lenga-lenga aí e todo mundo falando é o país do futuro país do futuro por que que nunca melhora tem que fazer essa reforma o país tem que atrair investimento tem que circular dinheiro dar emprego dar renda possibilitar que a pessoa trabalhe são 12 milhões de desempregados trabalhando a pessoa não vai ficar precisando ficar mendigando bolsa família do governo dos nossos impostos xalom a paz de cristo para todos chegamos ao final do web jornal do paulo maciel desculpa aí o meu destempero aqui mas é só um desabafo você que acessa o blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulo maciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel xalom a paz de cristo